Márcia Descem chegando com a gente agora pra gente falar de dinheiro, pra gente falar de planejamento financeiro e no TikTok, olha só, a hashtag cashstuffing, que em português significa assim, encher de dinheiro, já acumula mais de um bilhão de visualizações. É uma técnica de guardar dinheiro em casa que em tese ajuda a economizar. Guardar dinheiro em casa, Márcia, isso é vantajoso em algum contexto aí de economia digital? Bom dia pra você. Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia a todos. Então, a ideia é simples e não é nova. A ideia é dividir o orçamento semanal ou mensal destinado a despesas conhecidas, como alimentação, educação e transporte, por exemplo, e guardar o dinheiro físico dentro de envelopes. Lá no TikTok aparecem uns envelopes de plástico transparente com nome bonitinho, né? De fato, o método vai na contramão da economia digital, que não usa mais dinheiro físico. Entretanto, ajuda bastante a visualizar pra onde o dinheiro tá indo, evita o uso do cartão de crédito e ajuda a limitar os gastos, a quantia que está disponível dentro do envelope, ou dentro da caixinha, ou dentro da gaveta, ou embaixo do colchão, como é mais antigo, né? Uma compra no cartão de crédito, por exemplo, torna o gasto menos perceptível. E o consumidor pode facilmente perder o controle dos gastos, principalmente se estiver habituado a parcelar. Entendo ser uma técnica válida pra quem precisa conhecer e treinar os seus próprios limites. Ô, Márcia, mas eu fico na dúvida aqui, é que nem guardar dinheiro debaixo do colchão, e aí, esse dinheiro não podia estar rendendo juros, por exemplo, pra quem tá guardando dinheiro, né, e render um pouco mais? Com certeza, o dia, né, Mauro, não é verdade, funciona em algumas economias do mundo, né, esse um bilhão de visualizações tem visualizações do mundo inteiro. Eu diria que o sistema pode ser uma solução temporária pra conscientizar e treinar o consumidor em hábitos que ele seja capaz de manter depois, né? É preciso ter em mente que se trata de um método de aprendizado, que ensina a separar e limitar os gastos. É bacana pra quem não tem essa disciplina, né? Uma vez aprendida a lição, é recomendável usar, ou voltar a usar, uma conta bancária pra fazer a movimentação financeira. Por que que é importante usar a conta bancária, Mauro? Um bom histórico financeiro pode ajudar a conseguir crédito pra realizar projetos importantes, como reformar a casa, ou comprar a casa, ou abrir um negócio próprio. As pessoas que são conscientes dos seus limites, e tem outros métodos de controle de despesas, não precisam desse recurso. Agora, em relação ao que você comentou, de... Pô, bota o dinheiro pra render seguramente, Mauro. No Brasil, o custo de oportunidade é muito alto. Quem deixa o dinheiro parado, deixa de ganhar cerca de 1% ao mês. Tem gente que substitui o envelope por conta bancária, mantendo de 3 ou mais contas bancárias em bancos digitais diferentes. Eu já vi vários comentários sobre isso. Pra separar e rentabilizar o dinheiro. O importante, né, a moral da história e a mensagem principal da minha coluna de hoje, é que é importante ter um método pra controlar os gastos. Pode ser um aplicativo, uma planilha, um caderno ou envelope. Pra quê? Pra não gastar mais do que a gente pode pagar. Outra coisa importante é identificar pra onde o dinheiro tá indo. pra ter certeza que estamos priorizando e gastando com o que é mais importante e faz diferença na nossa vida. Ainda, quem ainda não tem um envelope, entre aspas, ou coisa que o valha, pra sua reserva financeira, demorou. Ela será o seu banco na hora do aperto. E vai te ajudar a resolver problemas sem ter que usar crédito caro, que só vai agravar o problema e não representa uma solução. Tá dado o recado. É o controle que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Márcia, obrigado por hoje. Uma boa semana pra você. Foi um prazer. Abraço a todos. 6h45. Você segue aqui com a gente na Sintonia da Nova Brasil.